Já se ouvem os sinos do Natal Papai Noel existe? Existe! E vamos contar essa história para vocês Papai Noel existe? Existe sim! E eu vou contar essa história Ela começou no século IV Veja bem, nós já estamos no século XXI E até hoje a mesma história se repete Ele era um homem que se chamava Nicolau Desde muito pequeno gostava de fazer o bem para as pessoas Principalmente para as pessoas que mais precisavam Um dia ele ficou sabendo que um comerciante havia perdido tudo E que por isso as três filhas dele seriam obrigadas a trabalhar muito, muito, muito Trabalhos muito pesados e ruins Sabe o que Nicolau fez? Pegou um saco de ovo, um saco de prato E a noite jogou pela janela daquela família Os dois sacos caíram ao lado da lareira E despecavam as mesmas E então as meninas puderam ter um enxobal e se casar Dizem que elas foram muito felizes depois disso Mas Nicolau não parou por aí Ele distribuía frutas, verduras, dinheiro, roupas E um dia ele começou a estudar para ser uma pessoa melhor que linda Até que ele chegou a uma cidade que se chamava Mira O prefeito de lá estava muito velhinho, muito doente E estava preocupado Quem vai me substituir? Quem vai tomar conta desta comunidade? E então o prefeito dormiu E a noite ele sonhou E no sonho ele teve uma revelação Uma revelação enigmática Ele sonhou um novo menino E ele entrou primeiro na igreja da cidade Seria um novo líder da comunidade E adivinhem quem entrou? Isso mesmo, Nicolau E quando ele virou líder da comunidade Ele virou uma pessoa muito querida Dizem que ele era gordinho Usava roupas bem quentinhas Andava num trenófilo que lá no país dele É, é muita neve Faz muito frio E por isso eles tem que andar com uns cachorros Com uns gordos E umas gotas bem grandes Nicolau fazia bem para tantas pessoas E muitas pessoas Resolveram fazer o bem com eles Porque é isso que acontece Quando a gente faz uma coisa boa para outra pessoa Muitas outras aprendem com esse gesto E é por isso que até hoje As pessoas dizem que Nicolau é o Papai Noel E é por isso que tantos outros papais noéis existem no mundo inteiro Pense bem Você vai ao shopping Tem o Papai Noel Você vai a uma loja Tem o Papai Noel Você vai ao parque de diversões E tem o Papai Noel Onde a gente vai Tem o espírito de Natal Então o Papai Noel existe Existiu E sempre existirá Enquanto houver no coração do homem Uma faixa Do espírito de Natal Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu crente de Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Feliz Natal Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso rei As na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoa em Deus menino Esse nosso lar Hoje a noite é dela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Para Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso rei As na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe o Deus menino Esse nosso lar Abençoe o Deus menino Abençoe o Deus menino Quando a gente se vê Abençoe o Deus menino Abençoe o Deus menino Obrigado.